Então, irmão, eu tenho que dar uma notícia pra você. Você ficou de zoeira aí o tempo inteiro. Ah, bem, você tá comendo aqui, você ilude, hoje é carne de capivara. Rebenta, butão! Como é que cês tão? Bom demais, vou comer uma carninha, uma picanha, uma ligacinha. Galera, estamos aqui para mais um churrasco nesse canal. Primeiro vídeo de churrasco que a gente fez. Foi muito bacana. E vocês pediram pra gente fazer de novo, tá bom? Só que, como tudo que acontece nesse canal maravilhoso, nada é por acaso. A gente não tá gravando só um churrasco. É lógico que a gente vai executar uma trollagem aqui hoje. E o alvo dessa trollagem vai ser... os peões à beia. A gente tá aqui em off hoje. Já gravamos bastante hoje. Comprei umas carnes. A Bela tá aqui na edição. Pautorando. Bom que vocês pegam um pouquinho dos bastidores do que rola aqui no canal também. E é o seguinte, galera. Esse vídeo, o que que eu planejei? Peguei essas carnes aqui, ó. Elas estão embaladas e tal. Tá vendo? São carnes normais. Normais. Só que o que que eu vou fazer? Vou tirar as embalagens das carnes. Tá bom? Vou fazer um churrasco normal pros abeias. O que que aconteceu da última vez? Eu fiz churrasco de rã, de avestruz e de... Que mais, meu? Jacaré. Jacaré. Os peões à beia comeram e acharam simplesmente um nojo. Se não me engano, foi a luz de um peão à beia que até vomitou, não foi? Seguinte, eles conversaram comigo em off depois do vídeo e falaram assim, Pepe, nunca mais eu quero que você faça isso comigo. Porque eu tenho muito nojo desse tipo, desse trem de carne exótica. E o que que eu vou fazer hoje? Vou pregar uma trollagem nisso. Tá bom? Vou tirar as embalagens da carne, vou servir como se fosse normal. Não é carne diferente, mas eu vou falar que é. Nossa. E eles vão acreditar, né? Porque a última vez que você fez, agora eles vão acreditar. Fala, pai. Bom ou não? Até meu pai vai participar da trollagem hoje. Vamos, né? É com o quê? Seguinte, eu vou fazer o churrasco. Você lembra da última vez que eu fiz churrasco de jacaré, de rã, essas coisas tudo? Isso aí é... Os meninos passaram mal. Não, isso aqui é normal. Só que eu vou falar que é carne exótica. Vamos inventar aqui um churrasco de gato. O que mais que dá para falar que é? Ah... Linguiça? Linguiça? Nossa, linguiça, não. Capivara, capivara. Quer pegar? Capivara, dá para falar. Capivara, dá para falar. Tem gente que come gambá. Hein? Tem gente que come gambá. Ah, tem. Tem, né? Tem, não. Nossa, não é possível. Você já viu alguma cultura que come gambá? Nossa, Deus do céu. Às vezes é comer a cultura da fome e come, se não tiver com medo. Então, galera, vamos esperar. Os meninos já devem estar chegando aqui. O pai deles também vem. Na hora que eles chegarem, a gente vai filmar eles chegando para vocês e mostrar, tá bom? Eu já vou tacando fogo na churrasqueira e desembalando as caras. Galera, enquanto eu vou colocando fogo nessa churrasqueira maravilhosa. Você aí de sua casa vai rebentando o botão de se inscrever, deixando o like e ativando o sininho. São dois vídeos por dia aqui. Um às 11h15, o outro às 5h45, não falta. O fogo vai pegando e os piores AB já estão chegando. Olha quem chegou. Depois de um dia árduo de gravações. Olha o passinho dele. Ah, não. Como é que o cara chega, senhor? No galinha. Não, e o pior, o AB nem deixou o Antônio vim, Zé? Eu que não deixei. Eu que não quis. Você falou que você não deixou ele vim, por isso que ele não veio que estava triste com você. É verdade, Noela? Churrasquinho hoje, daqui é naipe. Você prefere carne de boi ou de porco? De boi, né? De boi? De boi também. Ainda mais se fosse de comandante. Nossa, você não brinca com esse trem, não. Você não brinca com esse trem, não. O fogo já está rolando, já está bruto aqui, ó. Daqui a pouco ele já vai botar uma linguiçinha só para fazer um barulho, daqui é naipe. O trem está bom mesmo, hein? Ah, doido, você come demais, doido. Então, rapaz, eu vou ficar ativo aqui. Olha aqui, olha. Eu estou engordando, mano. Para de comer. Está engordando. Está engordando. Está engordando, sim. Olha a linguiçinha. Olha a linguiçinha. Olha a linguiçinha, é da hora. Cheiba. Olha. Deixa eu ver. Vou panagre. Vamos embora. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Você conhece o famoso deixar de abrir? De abrir. É daqui que vem. Vai, minha filha. Se a linguiçinha não abraça, hein? Você não vai comer, não? Viva. Viva. Agora eu vou lançar um bifunço. Um só. Uh. Fiz até o tsss que a gente gosta. Mostrar mais um pouquinho de bastidor aqui para vocês, ó. Fala, abeia, bom ou não? Está aqui na hype, velho. Abeia, quem te vê como peão durante o dia, não sabe do abeia que você é durante a noite, né? Rapaz. Cati, rapaz. O que está rolando aí, Bel? Você está editando algum trem na noite? Estamos organizando aqui as partes dos próximos vídeos. Aí já abaixa aqui, ó. Já vem para o arquivo do computador. Não vai dar spoiler dos vídeos, não. Já vem dando mais... Do arquivo do computador, já vai para a edição, que tem tudo. Você é do aluno do Bel, um pouco, né? Da edição. Pegando as aulas aí, abeia? Pegando as aulas. Olha como é que é os arquivos do canal, ó. Olha lá, eu sou uma boa. Na hora que aparece os onze e quinze, os dezessete e quarenta e cinco. São vários arquivoszinhos, ó. Que depois tem que animar, ó. A carinha do abeia. Quando ele é a parte do desafio. Tem a carinha de todo mundo, ó. Tava no domingão, Zé. Tinha acabado de acordar essa foto. Como é que é, abeia? Tava no domingão, Zé. Tinha acabado de acordar. Olha o Tutão. Olha lá, Tutão. Lança ele para onde? Tutão que é bolinho também. Ah, bê. Tá rolando. Como é que ele fala, velho? Que é engraçado demais. É mesmo, menina. É mesmo, menina. É mesmo, menina. Aquele pãozinho de alho. Maroto. Nós pãozinho de alho, vamos achar nele. Ó, abeia. Por que você acha que vai fazer um outro churrasco de jacaré daqui para nós? Ô, Pepe. Se você ficar atrás do que é trem de carne de jacaré lá. Já vi as truas do que é trem. Se eu provei o que é trem, eu sei o que é, hein. Você não fica atrás do que é o trem mais, não, Zé. Bola. Você já sabe o que é o gosto? Não, o que é o gosto é demais, Zé. Não tem nem como enganar você mais, então, não. É, não tem nem como enganar. Gosto ruim. Boa. Aí vai pãozinho de alho, enrolando. Ó, Bê. Do vídeo você sabe alguém que faz fogo bom igual o Pepe, ó. Esse fogo é bom. É bom? Vamos ver de qual é que é de estranho. Aí que pãozinho de alho que é mal. Ô, Zé, esse tenis tá saindo bom, né? Não tá deixando pra ninguém amar, não. Toma alguma, né, doido? Aqui, ó. Ô, Zé, se deixar... Olha a linguiça que é mal, fica bolado, hein. Já saiu, ó. Esse é um boizinho berrando. Nu! Porque o boi aqui não morre atuando. Comandante boi, ó. Ó, Bê. Deixa eu ficar fazendo. Brincadei com o meu boi. Não vai te entender. Não vai te entender, né, doido? É. Você quer experimentar? Eu quero. É porque querendo, você tá muito tirado. Olha a carne de comandante aí, Zé. Não quer experimentar hoje? Deixa eu experimentar a carne de comandante aí. Não. Não. Tá gostoso da carne de comandante? Gostoso, hein? Tá gostoso, né? Não, não. E o pauzinho de ar? Deixa eu pegar esse pão de ar, se quiser. Hum, hum. Pega esse pão de ar. Pega esse pão de ar, né. É, eu vou lá pra galera. Hum, hum. Eu sou o peneta do churrasco. Tira o celular. Hum. Ô, Biel. Vai ser de zoeira. Hum. Olha o carro. Tá gostosinho ou não? Tá gostosinho, viu, Zé? Essa linguiçinha, você vai provar? Não é demais, Zé. Vamos tirar um pão de alho aqui? O quê? Vamos tirar um pão de alho. Ó, eu tiro um pão de alho. Esse pão de alho tá gostoso, Zé. Nossa, oi. Vamos comer só uma vez aqui. Não saia nada aqui não, hein? Bom, Biel, sabe qual que é o bom do seu churrasqueiro? Hum. Você faz um desvio de verba de quarenta por cento do churrasco só pra você. E o resto você distribui pra galera, entendeu? É, tá errado, não? Você tem o poder de quando sai a carne aqui, ó. Se quiser, ó. Hum. Hum. Bom, né? Bom, né? Hum. Hum. Mandar um abraço pro meu amigo. Lá do açougue do Zé Carlos. É. Que arranjou essa carne pra nós. Um abraço pra você. Melhor que tenho. Desenvolvendo o foco. Amém. Vamos tirar mais um boizinho aqui. Mais um boizinho, Zé. Um boizinho daqui. Ó, parece que não somos comandantes de boizinho, não, hein? Ó, Biel, para de falar. Para de falar que você quer carne de comandante, Zé. Vamos ter que ir lá, vamos ter que ir lá no terreiro e mostrar que ele tá lá no pasto. Senão o pessoal vai acreditar que nós matou ele e fez churrasco. Hum, ó, ó. Tem coragem com o meu comandante, Dô? Hum, muito até. Não, come ele vivo. Tô falando, vamos supor assim. Vamos supor que ele machuca, quebra uma pata e tem que sacrificar ele. Tinha coragem de comer a carne dele? Eu tinha. Eu não tenho, Zé. Por quê? Eu não tenho. Soar? É tipo o filho. Sei lá, não consigo explicar. Meu filho, eu ia ficar um dia de jejum só pra comer aquela carne. Não, Zé. Já era. Já era, já era. Pum, vai pra barriga mesmo. Ó, Biel. Os comandantes quebraram a pata. Você amassou ele legal, hein, Zé. Amassou ele. Ai, o cara falando de comandante aí, Zé. Olha aí, tigela. Não foi na mesma carne. O que significa isso? Ô, Biel. A gente tá sincronizado. Fala uma coisa aqui. Os comandantes quebraram a pata e tudo. Aí tinha que matar ele. Você comia ele? Ah, Biel. É assim, eu vou respeitar meu amigo ali e vou falar que não. Ó, eu fico um dia de jejum pra comer essa carne. Que isso, Abel. Fala sem jejum. Abel, é ruim coração. Que isso, Zé. Não, eu já percebi que você é ruim coração. Ô, Zé. Você tá aí de bonézinho, todo mundo achando que você tá todo traiado. Olha lá. Você tá até de pantufa. Fazendo que isso é da égua dele de orelha caída. Aí. Aí. Se não falo da minha égua, não sei. Mas o boi tem mais carne, hein? É, também acho. Acho que melhor comer o boi, né? Caso do sou a égua, vou deixar. Ô, se não falo da minha égua, não. Orelha caída. Por que você tem égua? Você tem cavalo pra começar? Ô, rapaz, eu tenho um cavalo pra nascer aí que vem de... Pra nascer. Porque é pra nascer, ai, ai. Não. Embaixador. Que linda. Com... Eleita. Com eleita. O próximo é meu. Ai, tá fácil, hein? Tá fácil. Nem que seja nem nome. Às vezes eu não posso nem montar nem, mas vai falar se é de que, ó. De que, ó. Eu tenho um desafio pra fazer pro seu pai. Ah, fala. Quer saber que dia que vai montar no embaixador? Embaixador está muito... Muito... Tem... Diz que tem montar sem... Carrei sem cabeça. É lógico. É lógico. Olha lá. Um cara velho igual ao de 80 anos, não vai dar não, hein? Que pode cair, né? Que isso, rapaz? Não tenho 80 anos. Ô, pai. Agora, um cara... Olha pra você ver. Um cara esperto de 80 anos. Já pensou? Botei outro. Botei outro. Ai, ai, ai. Não tenho 80 anos. Nada. Isso é tudo propaganda enganosa. Quanto é que eu tenho? 63. Olha lá. O rapaz tem que montar no bicho, rapaz. Parece ser medroso. Ah, rapaz. Eu monta aqui a cavalo e mete a espora ainda. Ai. Vamos fazer esse vídeo então pra galera. Vem então se é verdade. Mora pra nós, mora pra nós. Olha só. Olha só. Olha lá, Biel. Olha lá, Biel. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir, pai. Já era. Tranquilo, tranquilo. Já era. Ô, Biel. Agora você não corta essa parte não. Deixa aí. Pra galera cobrar ele. Pode deixar. Mostra pra caramba. Beirudo. Olha essa linguiça aqui de porco. Bacana. Né? 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 Lodi. Vai lá, garotinho. Já tá comendo, né? Então, irmão. Eu tenho que dar uma notícia pra você. Hum. Você ficou de zoeira aí o tempo inteiro. Hum. Falando esse estranho que a confusão toda. Hum. Zoando que eu tava comendo carne de comandante e tal. Uhum. De que que cê acha que é essa linguiça aqui? É de comandante. Hahaha. Não, na moral. Cê sabe que não é de comandante, é? Eu acho que é de porco. Você tá falando que é de porco. Eu sei o que cê acha que é? Hum. Também acho. Porco? É. Porco. Vou ter comido mais. Vou perguntar seu pai aqui. Vai até me falar. Ô, Tique. Carne desses bichos que ficam aí na beirada do rio ali, ó. A tal da capivara e a paca. Parece um pouquinho com o porco, não parece? Parece demais. Ah, bem. Cê tá comendo aqui, ó. Você ilude. Hoje é carne de capivara. Quê? Não viaja em mim não, Zé? É sério? Criado. É sério. Carne de capivara e essa cara lá com ele? Hã? Não ia ver .... Não ia ver. Não ia ver. Ah, hum. Calma, Iza. Não ia ver. Calma, Iza. Não ia me arminar por isso. É sério, doida? Sim. É sério? Carne de capivara. É só paras... Hum? Uh. Hum! 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 É de capivara, Doni. Não, não é não. É capivara. É capivara. Tô falando que é, ué. Mas não precisa comer. Ah, é porque eu gosto. Eu não tenho nada a ver o que são. Do mesmo jeito que eu comia, de jacaré. Cadê a luz, Doni? Corre lá pro banheiro, ó. Olha só. Gosa. Carna de capivara é sacanagem. Você falou que não ia fazer mais jacaré, Doni. Não, carninha de jacaré primeiro, depois de avestruz. Nossa, vai ter volta estranho, vai ter volta. Não, vai ter volta mesmo. Você vai ver, agora você vai ficar até de lagartixa agora. É, Pepe, você não sabe esse trollagem que te espera. Trollagem de que, irmão? Olha, espera que você vai descobrir. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. Que isso, amigo? Olha. Não, nem precisa de me trollar então, não. Tá zoando, era de porco mesmo, normal. Ah, não, Zé. Você me fez cuspir a carne toda à toa. Sacanagem. Não tem mais lá, seu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ter trollagem que tem isso. Vai não, eu não fiz nada com cês. Vai sim, vai sim. Pra quê, mãe? Vai ter volta, vai ter volta. Não, pera aí, Doni. Não, vai ter volta. Volta de quê, Doni? Vai ter volta, vai ter trollagem pra isso aí. Biel aí, não. Tá organizando trollagem. Pesada. É que vem uma trollagem das boas. Pesada. Você vai até chorar. Que isso, Abel, não é possível. Ô, Zé, você tá falando estranho de carne de capivara aí. Você fica odiando esse boi, seu Igor. Essa carninha dele, daqui a pouco vai perder barriga aí. Ele tá gordinho aí. Ele tá gordinho aí. Você pegou ele? Você pegou meu boi? Eu não sei. Ah, não. Vou ter que ir lá olhar. Você pegou meu boi? Não sei. Vai lá olhar. O que você fez com ele? Não, o que você fez com ele? Vai lá olhar. Não, Zé, na moral. Não, você fez igual a coisa com o meu boi. Ah, não é possível. O cara fez igual a coisa com o meu boi, Zé. Ah, tá querendo isso não. O que você fez com o meu boi, Zé? Não, não sei. O que você fez com o meu boi, Zé? Não sei. O que você fez com o meu boi? O que você fez com o meu boi? Esse machucadinho, esse queijo seu aí, ó. Você gostou? Vou fazer um igual o irmão dele do outro lado. Ô, não viaram. Não, você vai me ajudar a achar meu boi agora, Zé. Você vai me ajudar a achar meu boi, Zé. Você vai me ajudar a achar meu boi, irmã. E chama ele aí, ô. Não, você vai me ajudar a achar meu boi. Ó, chama ele aí pra você responder. Assim a luz pra nós lá. Não, namora, o que você fez com o meu boi? Uai, vamos ver, Zé. Não, você não trolou meu boi, não, né? Não sei. Ó, abeia. Você é da luz. Zé, não viaja nem não, Zé. Vai me ser. Nossa, mano. O cara fez igual a coisa com o meu boi, velho. Chama ele aí, ó. Ó, vamos ver se responde. Vamos atrás dos cavalos zumbis. Vamos ver se responde dentro da minha barriga. Vamos atrás dos cavalos zumbis agora? Eu tô fora. Ih, chiba. Força. Por quê, doido? Não vou não, hein? Aqui é bicho mais estranho. Já mandou. Nossa, parada de cordilha atrás dele. Vocês fizeram alguma coisa com o meu boi, mano? Eu não sei. Ficou medo de ficar andando aqui de noite, gente. Mas tem que ir mais estranho. Ficou medo real de ficar andando aqui de noite. Não, mas tem que olhar seu boi. Ó, abeia, na moral, Zé, você tá... Você tá ficando com a resinha fraca demais, hein? Você tá ficando com a resinha muito fraca, Zé. O que é isso, Zé? Cadê meu boi? Cadê meu boi? Boi. A gente tá aqui, não. Boa. Ah, não, Zé, cadê meu boi? Não sei. Olha. Ele tava preso aqui, Zé. Ele tava preso aqui, Zé. Cadê meu boi, Zé? Cadê meu boi? Ô, mano. Tá na altura. Vai no meio que passa aí, ó. Ah, velho. Ali, Zé. Foi trolagem. Vou tentar fazer trolagem comigo. Ó, mano. Aí, ó. Ixi, tá arrombado já pra mim, Zé. Sai, Bulk. Deve ser refém, Zé. O boi tá ali bebendo água, Zé. Aí, ó. Vai fazer trolagem com os outros? Vai, ó. Ó, 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 ó. Boi, tá de boa, Zé. Tem água preta, né? Tá preocupado, Zé. Tem demais? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ele tá bem gordo, né? Ele tá. A carne dele deve ser boa. Agora eu queria contar um trem pro seu pai e pra sua mãe. Vocês tão sabendo da novidade que tá rolando no canal? Não, hein. Toda vez que alguém fala uma palavra feia ou bater num bicho desnecessariamente, dá uma tacada, dá um tapa, não sei o quê. O que que acontece, Abel? É, paga cinco flexões, né? Aí não pode falar via... Ó. Oba! Não, senhor, dá pra explicar. Bom que já expliquei como é que funciona e já vai rolar a demonstração. Já pode cair pro chão aí, irmão. É cinco no peito. Ah! Tá bom, baby! Em inglês, vai, em inglês, vai. Não, em inglês. One. Two. No! Bota o joelho no chão só pra passar. Pelo amor deus, eu vou boar. Three. Vá, B, conta! Four. Nossa! Ele só desce o joelho, né? Vai sair dourado do canal. Gostou? Demais. Gostou? Tá achando pouco por isso, né? Pouco? O menino quase morreu. O meu pai nem tá fazendo. É, vamos fazer o preparo físico, hein? Já, já, já. Aqui já é academia, aula de inglês. Cê sabe quanto até cinco em inglês? Demais. Então conta pra mim. One, two, three, four, five. Tô precisando contando o que eu pedi aqui, Zé. O cara tá concentrado, né? Ele tá sem fôlego. É. Ele também tem que conseguir fazer. É isso aí, galera. É o seguinte. Lembrando pra vocês que são dois vídeos por dia aqui. Um às 11.15, outro às 5.45. Então aproveita e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like, ativa o sininho. Porque tem muita atrapalhada boa vindo por aí. É o seguinte. Tem troalagem vindo por aí. Só vou falar um trem que vocês. Toma cuidado de convidar vocês pra comer churrasco. Ó aqui, ó aqui. E toma cuidado você também, viu? Por quê? Toma cuidado você também. Por quê? Toma cuidado aí. Toma cuidado que você é um animais. Toma cuidado aqui! Toma cuidado aí. Toma cuidado tudo aí! Ah, velha. Toma cuidado aí. Toma cuidado depois, ó. Toma cuidado pouquinho de viragem churrasco. Toma cuidado.